E olha isso, câmeras de circuito de segurança flagraram um acidente registrado hoje no centro de Presidente Prudente. As imagens são impressionantes e mostram o momento exato da colisão em que o carro atinge a moto onde estava um casal. Ambos foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados para a Santa Casa da Cidade. O hospital informou que o homem de 54 anos passou por uma cirurgia na perna direita e está bem. E a mulher de 52 anos teve apenas ferimentos leves.